Eu nasci em 1996. Eu tenho 20 anos. Nasci no dia 14 de agosto de 1996. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garante. Dolly é a irmã gêmea do próprio pai. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas. E Bill Clinton ganhou umas 4 anos na Casa Branca. 100 anos de Olimpíadas. De Atemas à Atlanta. Com os duelos entre os melhores. Maradona deixa o futebol. E Oscar a seleção de basquete. Uma despedida emocionada de Oscar Schmidt e da seleção brasileira. Boa noite! O inglês do paciente. É o nosso dia de independência. A UNOESC comemora 20 anos do credenciamento. Pelo Ministério da Educação e Cultura. Graças a conquistas como essa, ela faz parte da vida de muitas pessoas. Como eu. Como você. Somos uma universidade comunitária. Em pleno desenvolvimento. Para que a minha geração, a sua geração e as próximas gerações encontrem aqui os melhores motivos para acreditar no presente e no meu futuro. UNOESC. Há 20 anos fazendo parte das nossas vidas.